Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Remove Que Bebs Universalis 4 aqui no canal do Aka, como sempre, um prazer de ver vocês comigo, galera, nós vamos nos tornar, nós vamos nos tornar Defender of Defense, ok, vou apagar esses 500 do Katz aqui, vou esperar o Tick também, tá bom? Então, maravilhoso, ok, deixa eu ver como é que ficou, perfeito, tô perdendo não muito dinheiro, você tá sofrendo atleta aqui, vai saber porquê, esse lugar aqui, posso colocar 38 regimentos aqui, por que você tá sofrendo atleta, não faz sentido, tipo, nem faz sentido isso aí, ok, esse cara aqui tá o cara de 5, 6, etc, etc, vamos declarar guerra que soem as cornetas de Reconquest House Valley, Ah, eu vou colocar o objetivo de processar isso aqui, Espanha, não faça isso, minha querida, deixa eu ver se você quer alguma coisa dos Otodurps, você quer, esse é o problema, hum, isso aqui era um belíssimo jeito de acabar com os navios dos Otomanos, tipo, eu deixo os espanhóis arrebentar os navios deles aqui, tá ok, eu conseguiria passar pro outro lado, deixa eu pensar, galera, um segundo, Ok, galera, por votação aqui, na live, tá, a galera falou pra gente chamar, então, nós vamos chamar, eu quero colocar aqui, deixa eu olhar uma coisa, Marrocos, você é aliado de quem? Songhai, Songhai é por aqui, né? Cadê, 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 cadê Songhai? Songhai tá aqui, não, deixa eu falar, eu ia colocar aqueles caras com cobelígenes, mas não vale a pena, eu não quero nada dos caras também, sei lá, porque que eu iria fazer isso, Ah, eu vou chamar a Selanique, eu vou chamar a Espanha, let's go Na verdade, antes de chamar, galera, eu tenho que fazer uma coisa aqui importante, eu tenho que setar Eu não consigo, né, não consigo, pronto, agora, ah, vocês já estão como Como coisa, não, então tá beleza Então tá beleza, isso aqui já tá como Como eu quero, né, então tá beleza Então ok, declarar nossa guerra Vamos chamar os espanhóis Pra que eles lidem com os Marrocos E se tudo der certo, né, se tudo que eu planejei der certo Que eles venham lidar com os navios dos otomanos também Enquanto isso, a gente espanca os soldados, vai dar certo, galera Let's go, baby, let's go Pum, eu declarei com o Caus Belli errado, galera Eu declarei com o Caus Belli errado Eu declarei com o Conquest Eu declarei com o Conquest Caus Belli Whatever Whatever Vamos lá, salvamos Eu já vou clicar Porque, né, vou derrubar isso aqui logo Parabéns, Waka Exatamente, parabéns, Waka É tipo isso mesmo Parabéns, Waka O Waka mandando bem desde 1857 O doutor Man nem quer vir brincar aqui com meus soldados Olha que dó Olha que dó, vem cá Peraí, quantos dias de cirio isso aqui, tá? Nossa, 14 dias de cirio, otomanos Cuidado, meu querido Peraí, o que você tá fazendo ali? Quem deixou você andar pra lá e pra cá? Não, não é assim não, otomanos Não é assim não, meu querido Tá, não é assim não Não é assim que a gente faz, não Não é passando aqui achando que tá tudo legal, não Peraí Não é assim não Não é, não é, otomanos Não é, tá? Isso, coloca todo mundo aqui, por favor, tá? Não quero fácil não, fácil eu não quero Uou, peraí Calma gente Nossa senhora Pera, não Que massacre foi esse? Socorro Pera, vamos forçar Não, não quero, não quero Eu não tenho força marcha? Cadê? Ok Se bem que já vão pegar você ainda Não precisa forçar a marcha aqui não Fazer isso E você faça isso também Na verdade você volta pra cá Porque isso aqui também prova Não, isso aqui não vai ser Esse tech wipe não Por causa do lugar Você vai derrubar meu Meu Coisinha ali, né? Eu vou perder meu mercenário De volta Filho da mãe Tá, agora eu vou forçar a marcha Beleza Vamos conversar, otomanos Peraí Meu Deus Alguém viu Otomanos por aí? Alguém Alguém entendeu o que aconteceu? Tipo, foi dois dias de batalha? Foi isso? Deixa eu olhar Quantos soldados otomanos já perderam Vamos comparar Vamos comparar Né? Primeira batalha Stack wipe 39k Segunda batalha Stack wipe 41k Otomanos É melhor você dar a volta Sei lá Corre gritando Sei lá Não sei Otomanos Sinceramente não sei o que você vai fazer não Cara, mas Mas não tá pra peixe pra você não Meu querido Assim, de boa Tô falando numa boa Tô tentando falar numa boa Aqui Deixa eu derrubar esse forte aqui Na verdade você fica aqui Vai Você fica aqui E esse cara Venha pra cá Volta infinito Pode ser Whatever Vamos soltar aqui Deus do céu, galera Quem são otomanos? O que é isso? Pera Não, pera Posso pegar 10 prestígio aqui? Não, 10 prestígio Falando nisso Deixa eu melhorar minha relação aqui com Suécia Suécia é broad Deu uma vacilada ali Mas ela é broad Deixa eu justificar aqui em você E aqui em você Beleza Deixa eu chamar esse cara de volta Vamos continuar Justificando na Menrusha Narusha Eu tenho causas belas contra você? Tenho ainda Eu não preciso exatamente justificar em você Deixa eu ver qual que é o meu próximo tratado de paz que vai expirar Great Yord 91 Ok Eu tenho causas belas contra a Great Yord? Você tem? Não Sou inútil O volante sou inútil Também não setei os caras como interesse Bom, aí você explica Deixa eu colocar aqui em mim Deixa eu setar esses caras como interesse Smolensk faça o seu trabalho Faça o seu trabalho Então com a Great Yord não vai dar pra fazer nada? Eu poderia, na verdade, justificar em você Então Sei lá Eu do Spynetwork Beleza? Deixa isso aqui acabar Você colocou 800 mil exércitos aqui? Não, não, né? Só algum exército Gostando algum manpower ali? Whatever Tá, esse forte aqui já foi Vou passar isso aqui pros bizantinos segurar pra mim Thank you Eu vou tirar A maior parte desses caras aqui Porque eu não quero ficar gastando manpower Tá Deixa eu ver aqui o outro forte Tem aqui embaixo Beleza? Você venha, sei lá Você vem pra cá Os caras aqui também Eu não quero gastar manpower Você também Você vem pra cá, vai Você faça essa cinge aqui Beleza? E venha pra cá Talvez ajudar nessa cinge aqui Ok? Deixa os otomanos correr gritando aí Galera do céu Meu Deus Sim O que que foi isso? Vou fazer um Um espalhamento aqui Em exércitos Pra fazer cinge mais rápido Você venha pra cá Sei lá Espanha Você poderia vir Meus navios já chegaram aqui Mas eu não acho que meus navios Deem conta desses navios aqui É muita coisa aqui, galera Tipo, é muita coisa Mas esse cara aqui Eu consigo bloquear Isso aqui eu consigo bloquear Deixa eu chamar esse cara de volta Deixa eu melhorar minha relação com a Espanha também Porque minha relação tava baixa Acho que vale a pena manter Uma boa relação com a Espanha Você demora 34 dias aqui, né? Então, peraí Vamos fazer isso Ativar esse cara Vamos colocar Smolensk como supportive Smolensk, vem comigo Thank you Vamos ativar Vamos voltar Smolensk pra CIG Thank you, Smolensk Obrigado Assim, eu faço CIG Que tá em 19 dias agora Eles devem ter ativado aí O SIG mode Vem pra cá Isso aqui tá tudo pego Agora eu só tenho que, de fato Desbloquear isso aqui De alguma forma, né? Deve dar mais grana Do que custa pra segurar E de fato é isso mesmo Ok Whatever SIG aqui já foi Passar ela também Pera Bizantiums Ok Vão sem Vão pra cá O Tomanos Tão tentando Refazer o exército deles ali, né? Não tá fácil Ok, o Tomanos Eu entendo Poderia ser pior Poderia ser a Prússia Te atacando Pera Onde tem isso? Oh, holy fucking Jesus Crap Fala sério Ô, Polônia Cuida daquilo lá pra mim, pô Faça alguma coisa útil, vai Marrocos Tá sendo espancado Esse cara aqui tá onde? Mesmo? Na Boêmia, né? Voltar esse cara aqui Marrocos, você quer sair da guerra? Não Ok Tudo bem Build Spire Network Alguém tá me bloqueando Alguém Alguém venha cuidar disso aqui pra mim, por favor Ou então você vai lá pra Suécia, vai Tipo, tem muito mais lugar lá na Suécia pra você fazer SIG Ahn E aí, Otomanos, tudo bem? Onde você tá indo? Correndo Correndo e gritando, né? É, essa SIG aqui ainda não acabou SIG demorada Os caras quebraram a quantidade de navios que eles têm aqui Você pode vir pra cá pra bloquear essa região Talvez não, né? Você tá se escondendo? Não É, não tá Quer dizer que Deve ser favorável isso aqui pra eles Deve ser favorável 68% Agora ia dar 1000% Eu não derrubo o negócio Isso é tudo mercenário, certo? Ok Vocês, então, por favor Se ou não Aqui Isso aqui eu gostaria que quebrasse É, que eu Deixa eu passar aqui pros meus amigos bizantinos E vocês iam pra cá Eu tenho que olhar até quando vai os cores bizantinos aqui, né? Isso é importante 1740, ok Tá de boa Faz com a Espanha o que a Suécia fez contigo Deixa eu colocar isso aqui como objetivo da Espanha Isso aqui também como objetivo da Espanha Quem sabe Quem sabe Eles dão um jeito de chegar lá Tá, vocês pararam de bloquear isso aqui? Vocês tão fazendo a zoeira infinita ali, né? Quem tá vindo suicidar aqui? Os navios da... What? O que você tá fazendo? Você tá doido? Oi, Espanha O que você tá fazendo? Ah, peraí Não Aquilo ali é interessante Essa briga aqui Eu quero entrar nela Essa briga aqui é bem... Oh, maravilhoso Ainda tem 7 heavy ships ali Aparentemente vai ter uma batalha aqui, é isso? Sei lá Deixa eu fazer isso aqui Eu quero... Eu gostaria de tentar passar pra cá Pra tentar passar Pra eu conseguir passar Eu tenho que fazer isso, na verdade Esse cara tá saindo daqui 20 pontos de tudo É maravilhoso Consigo passar dessa forma Vou tentar passar O famoso corre gritando, né? Meu querido Famoso corre gritando Peguei alguns navios ali Eu nem vi Deixa eu ver como tá a durabilidade Isso aqui Tá ok Tá ok Mas no próximo tico mensal Eu quero recuperar eles Pera Aqui qual forte é o mais próximo? É aqui Esses caras chegarem lá Hum... Não Vou fazer isso aqui Você tá bloqueando aqui Esse cara tá bloqueado É, eu preciso pegar o tico mensal Vamos pegar o tico mensal É pra cá, na verdade Boa O que que eles estão fazendo ali? É, eu... Eu... Eu ia achar muito estranho Se eles não tivessem dando essa volta aqui mesmo De verdade Deixa eu fazer uma coisa Eu quero Que meus vassalos Fiquem no modo agressivo Tirando os bizantinos Que praticamente não tem exército Eu quero que eles façam sede apenas Tem mais um forte aqui na frente Esse dia que ele foi Vocês acham que eu vou quebrar ele em dois? Vocês acham que eu vou quebrar ele em dois? Ah, mas eu vou quebrar ele em dois assim Beleza? Então você vem pra cá E esse cara aqui Ele vai fazer Reenforço Reforço Pra esse outro exército Esse cara aí na frente Boa Isso aqui cai Eu não quero ter que guerrear Com esses navios Ok Seja Acabou Bizantino segura Não sei Bom, na verdade eu quero Porque a moral desses caras Tá baixo Então eu acho que vale a pena Na verdade eu quero sim Você vem pra cá E vem pra cá Vai É, na verdade pra cá Esporte que eu acho que vale Uou Ah, quase isso aqui Vem pra cá Seja feita com sucesso Provavelmente vai ter batalha aqui Vai Os caras estão com a moral um pouco Mais cheia Tem navios aqui Ok Vou deixar isso aqui acontecer Os caras rolaram um Terrível pra eles Minha flagship Tá presente Tem muito mais moral Isso aqui vai ser um massacre Também, né Agora eles rolaram muito bem E eu rolei muito mal Talvez eu perca navios Por causa disso Talvez É, não vou perder não Na verdade eu capturei cinco navios Capturei cinco guéleis Aqui Eu não quero essas guéleis Vocês por favor Venham bloquear essa região aqui Ah, eu posso pegar Isso aqui Que vai me dar Três inovativeness Maravilhoso Vou pegar Isso que eu gostaria Que quebrasse uma vez por todas Preciso de mais cinco canhões ali Deixa eu pegar vocês Próximo aqui Eu quero cinco canhões Manda aqueles caras ali Se eu vier pra cá Quantos dias? Aqui o mesmo esquema, galera Eu vou pegar um exército Não um canhão, por favor Um exército Vou ativar isso aqui E vou falar pra Polônia Ei, Polônia Que tal você ser suporte Vou fazer assim, ó Thank you, Polônia Pode fazer o que você quiser Na verdade, Polônia Eu quero ser defensiva Vai defender nossos territórios Tipo Esmolência Esses negócios Que tá virando uma zoeira Do caramba E é isso Perdendo muito menos power Aqui Vem pra cá Os canhões vão pra cá Ou seja, aqui já foi Também vou passar pros bizantinos Segura aí pra mim, por favor Bizantinos Próximo Forte Vem aqui agora Eu não vou pegar esse forte aqui, não Eu vou vir pra cá, na verdade Quero manter esses exércitos juntos Quero manter esses exércitos juntos É um pouco mais Seguro Fazer isso Bizantinos Na verdade, você vinha pra cá, então Vou pegar um regimento aqui Hello there Tem mais algum outro forte aqui? Tem aqui em cima Tem esse forte aqui embaixo Tá, eu vou Não vou dividir esses caras aqui, não Ok Oh, e aí Marrocos Como é que você tá, cara? Olha o exército dos otomanos Onde vieram Falou, velho Eu não tô conseguindo lidar Com aquele outro cara lá Do outro lado, não Vamos conversar aqui mesmo Tá Conversar aqui Que é mais jogo Marrocos Que tal você Sair da guerra? Sim Jogo rápido Dê grana aí pra gente Pouca grana pra mim Deveria dar mais Eu poderia entregar Territórios aqui pra Espanha Mas, assim Não tem porquê Não tem uns três Não faz sentido nenhum Agora, essa questão Eu quero que eles anulem O tratado deles Os otomanos ou não Eu acho que a resposta é sim, né? Eu posso formar um pouco De prestígio aqui também Isso aí vai me dar Oito pontos de prestígio Ok Eu aceito Eu vou Pagar seu débito Eu vou fazer Placade você E vou formar esse prestígio Aqui do Marrocos E a grana E etc Tchau Tchau Vamos ver se a Espanha Tá fazendo o que ela Deveria fazer ali embaixo Aparentemente não Quais os estados Exércitos da Espanha? Provavelmente melhores São Ok isso Provavelmente 5.43 Muito melhor Do que o Dos otomanos Vamos ver quanto De disciplina Menos disciplina Bem menos disciplina Esse é o problema Onde eu troco Trade Power Onde eu troco Trade Power Que eu coleto É que você Não exatamente Troca Trade Power Que você coleta Não é assim que funciona Venha pra cá Será que eu vou Deixar ele sozinho Deixar esses dois Exércitos próximos Um do outro Pra gente fazer Essa sede Aqui Eu vou Vou criar um mercenário Aqui que eventualmente Nós vamos desfazer Essas sede Mas eu quero que esse Carro faça essa sede E vá pra Suécia Portanto eu não vou Fazer nada aqui Por enquanto Deixa eu só ver Se eles não estão Quase estourando Estão longe Vou pegar mais uma coisa Pode ser isso aqui Whatever Tanto faz Qualquer coisa ali Tá ótimo A Polanyi já tá Caçando os outro Derps Tá de boa Sinop também caiu Bizantino Segura isso aqui Você vem pra cá Vai ser bonito Automanos sendo reduzidos Ok Essa sede aqui Também caiu Bizantino Por favor segure Thank you Deixa eu ver aqui embaixo Tem mais esse forte aqui Você também vai Pra cá Ou pra cá Acho que aqui Não Aqui tem Aqui eu consigo Dar Dar reinforcement Aqui mais rápido Eu acho Mas tem um pouquinho De menor power aqui A toa Não dá nada Ah e aí Automanos Tudo bem Bedia tá fazendo zoeira O que você tá fazendo Quer sair da guerra Não Ormuzo Você quer sair da guerra Não Todo mundo quer conhecer Os exércitos prustos Ela tá vindo pra cá Esse exército aqui É meio perigoso Eu deixar ele assim Solto Mas tudo bem O que você tá fazendo aqui Você tá vindo pra cá Não tá Não Isso aqui não é Dinamarca Onde você tá indo Você tem que ir pra lá Seguir lá pro outro lado Deixa eu pegar esses caras Aqui Deixa eu bloquear Aqui Uau Essa seja aqui Já acabou Pera É não De fato Era um forte Que tinha aqui Os Automanos Estão no mod Corre gritando Eles realmente Estão no mod Corre gritando Ok Você também tá caindo Já Tem algum outro pra cá Não Ok Ainda não O que Você quer me dar empréstimo O que eu quero com empréstimo Você tá doido Suess E aí Minha querida Ah Royal Marriage Agora Ok Eu vou Eu vou mandar Esse Royal Marriage Eu quero Eu quero manter Eu realmente É tipo É puro flavor Isso aqui galera Isso aqui não me adiciona Em nada Tá Na verdade Consome um ponto Um ponto diplomático Meu Mas por puro flavor Eu quero Continuar fazendo Aquilo Olha Olha onde Os Otomanos Vieram Galera Tipo Os caras estão perdendo Completo A guerra deles Aqui Os caras foram lá Pro outro lado Falou Gente Não dá pra mexer Com esse cara lá Não Ah tem um forte Aqui Tem esse forte Aqui também Vou pegar Isso aqui Para os bizantinos Venha pra cá Preciso que caia Você voltou Pra cá Ah é por causa Desses caras Aqui né Você fica voltando Esse forte aqui também Vamos passar ele Pros bizantinos Você vem pra cá Você vem pra cá Será que eu vou conseguir Oh Hello there Hello there Otodurps How you doing bro Vamos diminuir A velocidade Galera Corre Gritando Aguentaram Três dias De batalha Foi Foi Inconsiderável Eu Considero Vocês melhoraram Bastante Eu tomando De verdade Gostei De ver Vocês estão Fazendo Uma jogada Muito melhor Agora Tá Tá bonito 25 prestígio Ok Olha aqui Três canhões Hello there Canhões Ops Ah Oi Você vem sempre aqui O que tá rolando Aqui Mercantilismo Etc Etc Vou pegar Isso aqui Porque eu vou Fazer mais grana Eu deveria ter Clicado Aqui também Apagado Esse War Reparei isso aqui Desde o início Pra tá fazendo dinheiro Mandei mal Tudo bem Não quero nada Não sou disputada Nenhuma Tem mais fortes Aqui Meu Deus Eu tomando Quanto tem forte Que isso Ok Galera Eu vou encerrar Esse episódio Os otomanos Aqui Meio que Sorry Sorry Quantos caças Vocês perderam 155 Eu perdi 41k Sendo que 35k Foi pra Atrito Tá Então 41k Eu perdi De exército Dos 41 Eu perdi 6k Em batalha E 35 Atrito Atrito Mata Muito mais Prusso Do que Exército Otomano Tá aí A Tá aí A comprovação Pra vocês Galera Meu nome é o Arca Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau